Fugir do seu olhar Eu tentei ficar sozinho, não adiantou Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei, mas de novo ele tentou Você voltou Mas meu coração me pede pra te amar Me deixa louco toda vez que vê você chegar Pensei que era paixão Aquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina, eu sei É amor Outras que eu quis amar, poucas que eu quis beijar Não tinham o mesmo sabor Eu tentei Mas de novo em meu peito Você voltou Mas meu coração Me pede pra te amar Me deixa louco toda vez que vê você chegar Pensei que era paixão Daquela sem valor Daquela sem valor Mas o que eu sinto por você É amor O que eu sinto O que eu sinto Agora eu sei É amor O que eu sinto O que eu sinto Menina, eu sei É amor Eu já não suporto mais Brigar com ela Eu já não suporto mais Falar com ela Eu já não aguento mais Tanta loucura Todo dia a mesma coisa Toda noite essa frescura Ela pensa que é demais Que morro por ela E sou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mas um povo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Boa loucura Uma loucura Um avião Lá nas alturas Um arraso De mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Ela pensa que é demais Que morro por ela Que sou frágil Sou mais um Na vida dela Ela pensa que sou seu Apaixonado Mais um povo alucinado Que faz tudo o que ela quer Ela pensa que é demais Uma loucura Avião Lá nas alturas Um arraso De mulher Mas eu nem ligo pra ela Pra ela Ela não vai descobrir Que leva a vida a fingir Que nunca chorei por ela Mas eu não sofro por ela Por ela Ela não pode saber Que eu prefiro até morrer Que fazer amor com ela Com ela Eu não vi Que nunca chorei por ela Que nunca chorei por ela Que nunca chorei por ela Mais uma vez eu estou aqui Sozinho diante do espelho sem me entender Me pergunte e não acho resposta Mas meu rosto marcado me mostra Mais um fim de semana sem você Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado Se eu estou mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Mais uma vez eu estou aqui Perdida entre quatro paredes com a solidão O meu corpo querendo seu corpo O meu desejo louco por prazer Mais um fim de semana sem você? Mais um fim de semana sem você O que é que eu faço sem você? Pois tudo que eu gosto e que quero é ficar do seu lado Sozinho meu fim de semana sem você? Sozinho meu fim de semana é triste, é parado Não dá pra viver O que é que eu faço sem você? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meu tempo e o gostoso pecado? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Se eu estou mais um fim de semana sem você Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Com quem eu divido meus beijos e o chope gelado? Conta pra ela como é que eu estou Distante dela eu já nem sei quem eu sou Conta pra ela Conta pra ela que já me viu chorar Que eu não tô legal, que ela precisa voltar. Conta pra ela, conta pra ela que o problema é sério, Até dar o fim na minha vida eu quero. Conta pra ela, conta pra ela que aproxima meu fim, Eu preciso muito dela junto a mim, não esconda nada, Conta tudo pra ela. Vai, vai, conta tudo pra ela, conta tudo e vem correndo, Que estou dependendo da resposta dela. Vai, vai, vem correndo dizer, Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver. Conta pra ela, conta pra ela que o problema é sério, Que até dar o fim na minha vida eu quero. Conta pra ela, conta pra ela que aproxima meu fim, Que eu preciso muito dela junto a mim, Não esconda nada, conta tudo pra ela. Vai, vai, conta tudo pra ela, Conta tudo e vem correndo, Que estou dependendo da resposta dela. Vai, vai, vem correndo dizer, Vai, vai, vem correndo dizer, Vai, vai, vem correndo dizer, Quanto eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra viver. Vai, vai, conta tudo pra ela, Conta tudo e vem correndo, Que estou defendendo da resposta dela. Vai, vai, vem correndo dizer Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra me ver Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra me ver Pois eu só dependo dela, da resposta dela, dela pra me ver Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir dormir A nossa cama tá vazia Ela reclama noite e dia A falta de você aqui Eu não consigo entender Por que você foi embora Se eu errei, peço perdão O meu pobre coração de tristeza chora Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar A me machucar Se você estivesse aqui perto de mim Se você estivesse aqui perto de mim Eu seria feliz Mas como você fica distante de mim Mas como você fica distante de mim Mas como você fica distante de mim Eu não consigo ser feliz Se você sentisse o que eu sinto agora Iria voltar Pra apagar essa dor Que está no meu peito A me machucar Eu pensei em me entregar Meu amor, meu coração Meu carinho e muito mais Mas parei por um instante Pensei mais dois minutinhos E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve a meu lado E roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto há tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida, você é doida demais Eu não quero e nem preciso De um amor doido e sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensou em dar o nome E você nem quis saber Todo dia me enganava Sempre você me tocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Doida, doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele Não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Este homem que vive contigo Não tem sentimentos Te engana saindo com outra Só você não vê No meu quarto eu vejo você Esperando por ele Se parece comigo Pois vivo esperando você Se você passa a noite sozinha Eu fico acordado Se você passa a noite com ele E não consigo dormir E assim fico a noite Te olhando da minha janela Não durmo sem ela Eu vivo sofrendo por ela Que sofre por ele E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela E não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Eu vivo sofrendo por ela que sofre por ele e não liga pra mim Este amor vampiro tá me deixando louco Ela não tem pena do meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me molde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real, se estou apenas sonhando Que assim, desse jeito, nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro me deixa no fogo um doce veneno Amor vampiro me deixa no fogo um doce veneno Me deixa no fogo um doce veneno Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real, se estou apenas sonhando E assim, desse jeito, nosso amor acontece E assim, desse jeito, nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro me deixa no fogo um doce veneno Me deixa dormindo e quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro me deixa no fogo um doce veneno Me deixa dormindo e quando eu acordo Tô sempre querendo Amor vampiro me deixa no fogo um doce veneno Me deixa dormindo e quando eu acordo Tô sempre querendo Chuva no telhado Vento no portão E eu aqui nesta solidão Fecho a janela Tá frio o nosso quarto E eu aqui Sem o teu abraço Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai provejar Vai cair Um temporal de amor Doido pra sentir seu cheiro Doido pra sentir seu gosto Louco pra sentir seu cheiro Louco pra beijar seu beijo Matar a saudade Esse meu desejo Vê se não demora muito Coração tá reclamando Traga logo o seu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Manda a saudade sair Vai provejar Vai cair Temporal de amor Quando você chegar Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Vai provejar Vai cair Temporal de amor Temporal de amor Temporal de amor Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Tira essa roupa molhada Sentcimento Tira essa roupa molhada A noite bem-vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Eles About toets Para você mais um Mais uma noite Qu자가 uma noite Vamos ver Au brows de menos Eu preciso tanto de você Que em meus olhos dá pra ver Que eu já sou seu Que eu já sou seu Dói em mim saber que você tem Sentimentos por alguém E não sou eu E não sou eu Quando você vem em minha direção Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quando você vem em minha direção Dispara o coração Dispara o coração Sinto o meu corpo voar Não sinto os pés no chão E explodindo de paixão Sufocado de amor Sufocado de amor Fico louco pra te amar Pra te amar Quero tanto seu beijo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto seu beijo Me tira desse castigo Vem matar meu desejo Vem fazer amor comigo Quero tanto seu beijo Chega 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 De viver humilhado Tentando mostrar-te Um mundo melhor Chega 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 Pois eu sinto que cada dia que passa Você está cada vez melhor Chega De esconder meus desgostos Sofrendo demais para ver te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero A quem não merece Chega De fingir que não sei que deitas comigo Com um pensamento tão longe adormece Chega De esconder meus desgostos Sofrendo demais para ver te sorrir Chega De passar tantas noites pensando em você sem poder dormir Chega De dedicar carinho e amor tão sincero A quem não merece Chega De fingir que não sei que deitas comigo Com um pensamento tão longe adormece Chega De Chega De Chega Chega